Vamos lá então, pessoal, para a nossa oitava questão dos vídeos, a questão de número 33 do concurso da CETESB de 2009 da prova dos farmacêuticos. Diferentes agentes químicos e físicos podem ser empregados na prática microbiológica com a finalidade de eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos. De acordo com os métodos físicos de controles disponíveis, pode-se afirmar que Letra A O calor seco é pouco empregado na externalização de instrumentos metálicos e vidrarias. Letra B Os raios ultravioletas, UV, são microbicidas porque têm alto poder de penetração. Letra C Indicadores biológicos são suspensões padrão de esporos bacterianos amplamente empregados nos processos de pasteurização. Letra D O calor na forma de vapor de água sob pressão é um agente esterilizante pouco empregado no preparo de meios de culturas microbiológicos. E letra E A filtração é um processo amplamente empregado na esterilização de soluções sensíveis ao calor. Então vamos analisar cada alternativa dessa questão e vamos ver realmente qual é a correta e qual é a errada. Começando aqui pela letra A, a gente vê que essa alternativa já é uma alternativa errada. Porque o tratamento de vidrarias e instrumentos metálicos, a parte de esterilização, ele é feito com calor seco. Muitos instrumentos metálicos não podem entrar em contato com a água porque eles podem acabar enferrujando. E é muito mais prático esterilizar os materiais metálicos e vidrarias por calor seco do que por calor úmido. Então a alternativa A está errada. Se fosse muito empregada, ela estaria correta. Letra B Os raios ultravioleta são microobicidas porque têm alto poder de penetração. Isso está errado. Os raios ultravioleta têm um poder microobicida. Mas qualquer superfície sólida que estiver em cima do micro-organismo, o raio ultravioleta não consegue atravessar essa superfície sólida. Ele pode ser barrado, inclusive, por um espelho de vidro que consegue refletir esses raios e ele não consegue mais atravessar. Então os raios ultravioleta têm um baixo poder de penetração. Apesar de eles terem uma ação microobicida, eles têm um baixo poder de penetração. Então a letra B também está errada. A letra C Estaria correta se nós não tivéssemos essa parte de processos de pasteurização. A pasteurização é uma espécie de esterilização, entre aspas, porque pode acontecer que não esterilize, mas esterilização na parte de alimentos é uma coisa um pouco diferente, que se aquece uma solução XYZ em uma serpentina de cobre a temperaturas altíssimas por um curto período de tempo. Isso resfria e, teoricamente, o processo que foi realizado está considerando que o produto ficou estéreo. Mas esporos bacterianos são extremamente resistentes a processos de aumento ou diminuição brusca de temperatura. E como a pasteurização é um aumento brusco de temperatura, isso não vai ser capaz de destruir os esporos bacterianos. Então a letra C também está errada. A letra D O calor na forma de vapor de água sob pressão é um agente esterilizante pouco empregado no preparo de meios de cultura microbiológicos. Para quem trabalha com meios de cultura, sabe que essa alternativa é a mais errada de todas. O padrão ouro para esterilização de meios de cultura é, sem nenhuma sombra de dúvida, a esterilização por calor úmido ou autoclavação. Então a letra D também está completamente errada. Sobrou para nós a letra E. A filtração é um processo amplamente empregado na esterilização de soluções sensíveis ao calor. Isso está certo. Por quê? A filtração é um processo de retenção de micro-organismos através de um filtro de 0,22 micrômetros. E isso não precisa ocorrer o aquecimento ou resfriamento da sua solução para que promova a esterilização. Então se nessa solução é uma solução sensível ao calor e ela precisa ser esterilizada, a filtração esterilizante faz com que quando a solução passa pelo filtro, do outro lado do filtro a solução sai estéreo, sem nenhum micro-organismo. E eles ficam retidos ali no filtro, sem precisar matá-los. Então esse é um processo que de fato é realizado para esterilização de soluções sensíveis ao calor. Então a nossa resposta correta é a letra E. Beleza? Daqui a pouco a gente continua com as questões aqui da CETESB de 2009 para os farmacêuticos. Até já!